O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre os trabalhadores, o movimento dos trabalhadores para ajudar a transformar os rumos da indústria do Brasil. Garantia de conteúdo mínimo de componentes fabricados no Brasil, prioridade de compras pelos poderes públicos de produtos com alta porcentagem de conteúdo nacional, facilidade de crédito ao consumidor para a compra de produtos nacionais, são exemplos de ações que podem proteger a indústria nacional e que dependem do estabelecimento de políticas públicas para o setor. Isso sem falar, claro, no câmbio, taxa de juros, por aí vai. Nesse bloco eu gostaria de aprofundar a discussão do universo da gestão industrial. Eu não queria falar em protecionismo, porque eu acho que inclusive há talvez um mau uso dessa ideia. Acho que não se trata de gerar um protecionismo no sentido de levar vantagens sobre outras nações, mas de tentar criar um equilíbrio e eventualmente desenvolver campos que no Brasil ainda não são suficientemente desenvolvidos, como ciência e tecnologia, aporte de tecnologias para a indústria, etc. É isso? A Alemanha é um país que tem uma tecnologia avançada, porque o governo fez do desenvolvimento tecnológico uma política de governo. Então, isso para um país é fundamental. Ele tem uma indústria altamente capacitada para competir, para disputar mercado. E o que a gente via, há algum tempo atrás, é que mesmo a Alemanha, ela trazia os seus produtos aqui para o Brasil, montavam aqui no Brasil e desenvolvia na Alemanha. E nós exigimos que fosse feito o desenvolvimento do produto aqui no Brasil. E, a partir dessas exigências, eu penso que foi se desenvolvendo a capacitação dos trabalhadores no que tange à tecnologia. Eu me lembro de ter visitado uma vez na Alemanha um instituto que fabricava robôs, que aqueles robôs, eles iam ser usados na produção de veículos. Enquanto nós aqui ainda estávamos discutindo uma organização do trabalho ainda de forma precária. Mas, hoje, nós temos visto o Brasil desenvolver tecnologicamente produtos na área de agronegócio, por exemplo, e que, para nós, na indústria, não há essa mesma atenção. Nós sabemos da importância que tem na balança comercial, o nível de exportação do agronegócio, a importância que tem para a balança comercial agronegócio. É muito maior do que o da indústria hoje. Muito maior do que para a indústria. Mas, o país que não tem uma indústria forte é um país fadado a morrer. Nós vimos exemplos de outros países que apostaram em outros setores e deixaram a sua indústria de lado. E, quando percebeu, quando acordou, era um país que importava praticamente 100% de tecnologia e de produtos industrializados. E nós não queremos isso para o Brasil. O Brasil tem uma vocação industrial muito forte. Nós temos aqui uma capacidade de produzir insumos. Nós temos capacidade de produzir matéria-prima. Para o consumidor também. O Brasil é um país rico em minérios. A gente tem a inclusão. Rafael estava falando do mercado consumidor. Houve uma distribuição de renda inédita nos últimos anos no Brasil. Uma inclusão de mais de 40, 50 milhões de pessoas ao mercado consumidor. O Brasil se protegeu da crise, recente crise de 2008, em função do seu mercado consumidor. E a minha pergunta, Botal, Rafael, você quer concluir? Eu posso te interromper, porque um dia desse eu vi, alguns dias atrás, eu vi uma matéria que a cidade de São Carlos está se tornando um polo de produção de mão de obra na área de engenharia. Então, eu queria só fazer esse parênteses, porque São Carlos é um exemplo que pode ser seguido pelo Brasil inteiro. Sim, uma cidade, inclusive, universitária. Há importantes universidades em São Carlos. São Carlos é a cidade no país com o maior número de mestres e doutores por habitante. São duas universidades públicas que têm todos os campos da engenharia. E aí, isso desenvolve uma série de empresas de alta tecnologia, incubadoras, que vão realmente para o mercado, para os institutos industriais, que fazem uma produção ao tamanho especializada. Por exemplo, tem empresas que são caras que desenvolvem equipamento, máquina, componente, para a indústria aeroespacial, para a NASA, para outras agências que exploram... Internacionais, fora do Brasil, inclusive. É, para o mundo todo, fazem satélites, lentes para satélites, para microscópio espacial, essa coisa toda. Então, esse grau de tecnologia, isso agrega uma riqueza absurda para a região, não só para o município. Então, é esse tipo de tecnologia que Adidas fala quando se refere ao exemplo alemão. A expectativa de você produzir tecnologia, ou da agregação de valor que o desenvolvimento de tecnologia proporciona, é o que nós estamos perdendo. E quando estamos falando da linha branca, perdemos isso. Um exemplo que Adidas deu, na década de 90, por exemplo, quando as empresas deixaram de se esparramar pelos outros estados, e além disso, isso não é negativo. Mas quando elas deixaram de ser nacionais, quando vieram, o capital internacional comprou a propriedade dessas empresas. E aí desenvolve, vamos falar da geladeira, desenvolve a geladeira nas suas matrizes, ou nos Estados Unidos, ou na Suécia, ou onde quer que seja, ou na Coreia. E agora nós estamos vivendo um segundo momento de perda, que nós não estamos produzindo os componentes mais. Nós estamos agregando alguns componentes aqui no Brasil, ou nem isso, vendendo o produto acabado e pronto. E o máximo montando. Quer dizer, onde é que você estanca esse processo? Nós já perdemos a parte mais nobre, como o Adidas estava falando, a respeito da construção do projeto de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Agora estamos perdendo a produção. Não podemos virar, como nós estamos falando, um país simplesmente exportador de commodities e importador de manufaturado. Perdemos a parte da inteligência. Acho que nós temos que ter uma retomada disso. A retomada do desenvolvimento de produtos, ciência e tecnologia no Brasil. Isso também é a proposta nossa. É que nesse sentido o Brasil Maior traz uma proposta interessante, traz metas de formação de engenheiros para os próximos anos e qualificação profissional para os trabalhadores como um todo. Acho que o caminho é por aí. Agora, na linha dos exemplos também, a gente pode pensar, bom, a gente está comparando o Brasil com a Alemanha, as principais economias do planeta. A gente pode falar da Coreia, por exemplo, que o Eric citou agora. Até poucos anos atrás a gente não sabia o que era a Coreia no cenário econômico mundial. E hoje todos os consumidores que estão aqui assistindo a gente consomem celulares coreanos, carros coreanos, carros coreanos. E como que eles fizeram isso? Foi com o desenvolvimento de engenharia, com o Estado financiando grandes empresas nacionais para dentro da economia deles e para fora. Então, uma estratégia, uma política industrial bem sucedida. Se você olha os indicadores econômicos coreanos, eles mostram as mudanças. A indústria representava uma parcela pequena do PIB na década de 80. Em 20 anos, eu não tenho o dado concreto aqui, mas o crescimento industrial é assustador. Então, é isso que a gente precisa no país. Uma estratégia de longo prazo e que a gente traga essas partes nobres da produção que o Eric está citando. Equilibrar o jogo, né? Até pelo tamanho do Brasil, pela fronteira agrícola brasileira, pela capacidade de produção de alimentos, etc., que inclusive outros países não têm, ninguém está falando aqui contra a agricultura, a agroindústria, enfim. Pelo contrário, você é um gerador importante de riqueza. Mas, como diz o Adi, um país que fica preso, limitado a um determinado tipo, a uma determinada perspectiva econômica em termos da sua produção, fica refém da sua própria história, das possibilidades de futuro. É preciso diversificar, ser plural, etc. Mesmo que a indústria, em função das características, inclusive naturais, de clima, de terra, etc., do Brasil, mantenham a nossa agricultura sendo maior no PIB. A questão não é ser maior ou menor, é ter uma indústria forte. Ela pode ser, hoje ela é 18 do PIB, 17, ela pode ser 20, 30, 40, pode continuar sendo menos do que o agronegócio. Mas ela pode ter outro papel e outra função no desenvolvimento, inclusive produzindo tecnologia para o agronegócio, né? Exato. Não é isso? É, eu acho assim, olha, nesses últimos nove anos, eu diria que nós demos um salto significativo na geração de emprego. Não, é algo visível que nós não podemos deixar de reconhecer. É, visível e histórico, né? Histórico. A quantidade de empregos formais, o nível de formalização do emprego no Brasil nos últimos anos é... É histórico. É inédito. É algo que o mundo, nenhum país do mundo, né? Fez com a velocidade que o Brasil vem fazendo. Exato. Agora, nós estamos num patamar de olhar a qualidade desse emprego. Porque... É, o momento agora é olhar também para a qualidade do emprego. Porque nós estamos vendo sendo gerado emprego no comércio, serviços, né? Mas nós temos que olhar, não perder esse foco dos empregos nos serviços e no comércio, mas olhar os empregos que nós estamos perdendo na indústria. Porque são empregos que, na competitividade, eles são difíceis de ser retomados. Se nós continuarmos recebendo o volume de produtos importados, com alta tecnologia, são empregos que dificilmente nós vamos retomar no Brasil. A década de 90, ela foi marcada por um processo de reestruturação produtiva muito forte no Brasil. Processo de terceirização, novas formas de organizar o trabalho, novas formas de gerenciamento. E a década de 90, nós perdemos postos de trabalho que nunca mais retornaram para a indústria. Foram para o comércio, foi para serviços, foi para a economia informal. E se nós tivéssemos apostado, se o Brasil tivesse apostado na década de 80, numa política industrial forte, certamente nós não teríamos sofrido. Se tivesse sido uma prioridade, efetivamente. Se tivesse sido prioridade na década de 80, certamente na década de 90, nós não teríamos perdido o número de empregos que perdemos. E nos anos 2000, nós teríamos hoje um patamar de mão de obra qualificada e de produtos altamente desenvolvidos no Brasil, capaz de competir com a China, com qualquer outro país do mundo. Infelizmente, o Brasil perdeu. Claro que a gente tem gargalos, por exemplo, na educação, essas coisas estão claras. A gente estava falando aqui da engenharia, não só em outros setores. Mas eu queria botar um outro componente. Falamos, isso que você está dizendo aponta muito claramente o que você falou da Alemanha também, o que o Rafael estava dizendo agora há pouco. Aponta, e mesmo o Eric, com a questão do polo de São Carlos, aponta muito para a questão das políticas públicas, para a responsabilidade do Estado brasileiro. Eu queria também olhar para as contrapartidas e para a responsabilidade da sociedade, estamos falando aqui dos trabalhadores, mas também dos empresários. Quer dizer, a gente sabe e tem visto que o empresariado brasileiro também tem avançado, tem avançado de maneiras irregulares, setores mais, outros menos. Mas, de todo modo, a minha questão é a seguinte, quer dizer, diante de um clamor da sociedade e dos trabalhadores, para uma retomada, pela construção de uma política industrial que se estabeleça como prioridade de fato. Como é que vocês veem os empresários? Quer dizer, os empresários estão, em sentido geral, porque certamente alguns sim, mas em sentido geral, eles estão dispostos e também preparados para fazer isso, não no sentido que já tivemos com muito mais força no Brasil, de levar vantagem, de simplesmente aumentar, aproveitar desonerações, estímulos, para aumentar a lucratividade sem o necessário equilíbrio entre produção capitalista, ganhar dinheiro, lucrar, que é a intenção do empresário, e tudo bem, no mundo capitalista é assim mesmo, mas com a necessária qualificação dos empregos, desenvolvimento social, responsabilidade social, como é que vocês veem o papel dos empresários, se eles estão cumprindo isso adequadamente? Tuto, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando da mudança que houve no perfil dos trabalhadores nesses últimos 20 ou 30 anos. Se você olhava na indústria, a mão de obra até a década de 70, era uma mão de obra que não exigia qualificação do trabalhador, nem da trabalhadora. Na década de 80, começou a haver uma exigência em função da competitividade que, principalmente, Japão, a própria China... Sim, o avanço tecnológico, a mecanização em muitas indústrias, etc. Começou a exigir aqui no Brasil... E agora, mais recentemente, a informática, a digitalização, etc. Então, nós, na década de 80, nós passamos um momento muito complicado... Há quem diga que a gente está na fase do capitalismo do conhecimento, capitalismo cognitivo, talvez o maior ativo seja o conhecimento. O capitalismo do conhecimento deveria exigir dos empresários investimento no conhecimento. Nas pessoas, portanto. Nas pessoas. E eu queria exatamente falar disso porque as empresas passaram a exigir que os trabalhadores tivessem qualificação. E jogavam para o governo a responsabilidade de treinar a mão de obra, de qualificar a mão de obra. E, com isso, o governo também transferiu boa parte da sua preocupação com a educação para a iniciativa privada. E deixou o investimento público na educação sobre responsabilidade da iniciativa privada. E, com isso, hoje, o que nós estamos vendo, se há uma defasagem na mão de obra especializada no Brasil, é porque não houve investimento dos empresários como responsabilidade social. Jogou para o governo. Então, hoje, o governo, com o plano Brasil Maior, traz a preocupação de qualificar a mão de obra. Mas, olha, o quanto nós perdemos, o que vai demorar para recuperar com essa mão de obra qualificada? No caso de São Carlos, não. Tem um investimento local. É, mas as situações são muito desiguais. Mas, se nós olharmos no Brasil inteiro, você pega, por exemplo... São Paulo já é diferente, São Carlos é um polo. Agora, você vai para outros estados. Mas, eu queria... A gente está terminando esse... Sem falar de escola técnica, né? Sem falar de escola técnica. O que se deixou de fazer na década de 90 e até o começo da década... Não era prioridade, não era prioridade do governo investir em mão de obra qualificada. E o que nós sofremos e pagamos... Nós estamos pagando hoje esse preço dos governos passados não terem investido em educação. E olha que o nível de educação hoje no Brasil ainda está muito aquém da necessidade de uma mão de obra qualificada. Porque a escola pública que forma, ou que deveria formar, os nossos filhos, as nossas filhas... Sai hoje da escola sem saber ler, sem saber escrever, sem saber interpretar um texto. Como é que esse... O Brasil resolveu o problema da inclusão, né? Hoje a gente tem muito mais gente na escola, do acesso. Muito mais gente na escola do que tinha algumas décadas atrás. Ainda não resolveu o problema da evasão. Pouca gente termina o ensino médio, por exemplo. Chega à universidade e ainda não enfrentou adequadamente a questão da qualidade. Está começando a enfrentar. Eu tenho que fazer mais um rápido intervalo e já já a gente volta para o último bloco do programa. Não sai daí!